Durante este mês a gente reforça os cuidados e a importância da prevenção contra o câncer de mama. Hoje você vai conhecer uma das iniciativas da Rede Feminina de Combate ao Câncer que ajuda muitas mulheres a superarem a doença. Maquiagem, penteado, vestido de festa, pacote completo para um verdadeiro dia de princesa. Curada do câncer, a Gisele lembra da importância de ações como essa para enfrentar a doença. Quando você recebe um apoio como eu recebi aqui, você sai transformada, você sai se amando, dizendo para o mundo, eu não tenho cabelo hoje porque ele vai voltar, eu não tenho a mama hoje porque ela vai voltar, mas eu sou feliz do mesmo jeito. A iniciativa é da Rede Feminina de Combate ao Câncer, grupo de voluntários que acolhe pacientes em tratamento no Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. Nós trabalhamos com muitos projetos e esse projeto Camarim é um deles, em que a gente dá todo o apoio, principalmente para a mulher, para ela melhorar a sua autoestima. Você sabe que quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer, desmorona a vida dela. Nós aqui estamos para reerguer a vida dela. A Jéssica luta contra um câncer de mama há um ano. Ela que chegou a perder o cabelo por conta da doença, vive hoje seu dia de princesa. Desde quando eu tive o câncer da mama, dia 4 de dezembro de 2022, eu sempre fui bem encolhida aqui. Até mesmo quando eu fiz a minha cirurgia, fui bem acolhida. O pessoal aqui deixa a gente bem animada. E quando a mulher está toda maquiada com roupa bonita e autoestima lá em cima, ela gosta de quê? Isso mesmo, de tirar fotos. E é o que acontece agora. Todas elas passam por uma sessão de fotos para completar o dia de princesa. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Brasil deve registrar 74 mil casos de câncer de mama este ano. Doença que impacta diretamente a autoestima das mulheres. Quem já passou pelo câncer sabe que mais do que uma questão estética, o resgate da autoestima feminina está relacionado à própria identidade e à força para superar a doença. O câncer mexe com toda a nossa autoestima, nos deixa muito vulneráveis. E depois que a gente faz a maquiagem, que a gente mexe com o cabelo quando ele volta a crescer, parece que está devolvendo a nossa autoestima, está devolvendo o nosso amor próprio, está devolvendo a nossa feminilidade. É maravilhoso. A minha autoestima foi lá em cima. Na época eu estava carequinha, nem me olhava mais no espelho. Esse dia devolveu a minha autoestima. Eu achei muito maravilhoso para mim e para todas as mulheres que têm câncer de mama.